Quem é você? Adivinha se gosta de mim Hoje os dois mascarados procuram Os seus namorados perguntando assim Quem é você? Diga logo Que eu quero saber o seu jogo Que eu quero morrer no seu bloco Eu quero me arder no teu fogo Eu sou seresteiro, poeta e cantor O meu tempo inteiro sou o som do amor Eu tenho um pandeiro Só quero um violão Eu nato em dinheiro Não tenho um tostão Fui porta estandarte Não sei mais dançar Eu modéstia parte Nasci pra sambar Eu sou tão menina Meu tempo passou Eu sou corombina Eu sou perro O que você pedir Eu lhe dou Seja você quem for Seja o que Deus quiser Seja você quem for Seja o que Deus quiser